Olá, vimos na aula anterior a equação integrada de primeira ordem. Hoje falamos de meia-vida para leis de primeira ordem. Meia-vida para reações de primeira ordem. O conceito de meia-vida é o mesmo, independentemente da ordem do sistema. O que muda é a sua definição, isto é, a equação e as grandezas que determinam o tempo de meia-vida. Para definir a equação de meia-vida, vamos fazer o seguinte caminho. Partimos da equação integrada de primeira ordem. Para chegar à equação de meia-vida, a concentração do reagente será igual à metade da concentração inicial. Vamos substituir na equação original, r no tempo t, por um meio de r no tempo zero. Nesta equação intermediária, o numerador e denominador podem ser simplificadas. Obtemos que o logaritmo natural de um meio é igual ao produto da constante vezes o tempo de meia-vida. Operando a fração do log natural, que é log de 1 menos log de 2, log de 1 é zero. Reagrupando as grandezas de modo a explicar o tempo de meia-vida e resolvendo o log de 2, obtemos a equação final. A meia-vida de um sistema de ordem 1 só depende da constante. O gráfico de concentração versus tempo mostra duas meia-vidas. A meia-vida, seja qual for a concentração, no início do tempo considerado, é sempre a mesma. Assim, uma meia-vida consome 50% da concentração inicial. Duas meias-vidas consomem 1 quarto da concentração inicial. Três meias-vidas, a concentração inicial cai para um oitavo. Aqui cabe resolvermos um exemplo para que você entenda com mais segurança o que acabei de informar. Vamos resolver o exemplo da sacarose. Como o valor é percentual, você diminui 100 de menos 87,5 e vai achar 12,5. Pelo conceito de meia-vida, você pode compor a tabelinha de meia-vida e a fração restante. Para chegar a 12,5% são necessárias três meia-vidas. Agora você tem que calcular quanto vale cada meia-vida. A equação lhe informa que cada meia-vida ocorre a cada 3,33 horas. Para passar três meia-vidas, serão necessários 10 horas e 39 minutos. A meia-vida é mais frequentemente aplicada a decaimentos radiativos, os quais seguem uma lei de primeira ordem. Mas também pode ser aplicado em outras situações, como por exemplo, a determinação de um tempo de permanência de um poluente pesticida. Diferentemente do tempo de meia-vida, de ordem zero, a meia-vida para sistemas de ordem 1 depende do valor da constante cinética. Isto pode ser previsto pela própria equação. A equação de meia-vida tem um numerador fixo e o denominador variável, que depende do sistema e da temperatura. Como a constante cinética é afetada pela temperatura, a meia-vida de um sistema também será. Essa constatação é muito importante, uma vez que muitos poluentes sofrem degradação sob a lei de primeira ordem. O que significa que a meia-vida vai ficando mais curta à medida que a constante aumenta. É por este motivo que poluentes permanecem muito mais tempo em atmosferas mais frias. Veja o gráfico que mostra o comportamento da meia-vida em função da constante. Essa propriedade é muito importante para o meio ambiente. Se um poluente, por exemplo, a decomposão de um pesticida, que apresentar uma cinética de ordem 1, o seu tempo de meia-vida não depende de sua concentração. Se um rio recebe uma carga deste poluente e este tem cinética de primeira ordem, a quantidade da carga despejada no rio não modifica seu tempo de meia-vida se a temperatura permanecer constante. Porém, se a temperatura baixar a decomposição do pesticida, levará mais tempo porque sua constante vai ficar menor. Para encerrar esta etapa, deixo dois exercícios de reforço quanto à aplicação da definição de meia-vida. Na próxima etapa, vamos para as leis integradas de segunda ordem. A próxima etapa, vamos para as leis integradas de segunda ordem. A próxima etapa, vamos para as leis integradas de segunda ordem.